Peraí, Bela, as coisas não são bem assim. Você tá confusa e você mesma reconhece isso. E tu é com raiva, Tainá? O Romão tinha que ter me ligado pra me falar dessa viagem. Bela, vocês deram tempo. Caramba, você coloca no lugar dele. E depois, o pior momento pra se decidir as coisas é quando você tá de cabeça quente. É, eu acho que você tem razão. A melhor coisa que eu tenho pra fazer é esperar o Romão voltar de viagem. Não posso decidir nada da maneira errada, né? Se quando ele voltar de viagem você vê que não tem nada a ver, termina, mas antes disso, não. Ai, eu tô tão confusa, Tainá. Esse tempo longe um do outro vai ser bom pra você. Tá bom, mas e agora? O que eu faço? Como é que eu vou descobrir se eu gosto do Romão? Você, na verdade, o que eu sinto é... Se você sente alguma coisa pelo Erics, a melhor coisa que você deve e pode fazer é conversar com ele. Com o Erics? Contar tudo pra ele? Não sei. Eu acho que mais uma vez você tá certa. Só não sei se eu vou ter coragem pra isso. Eles vão ver. Ah, se vão, acho que me aguardem. Luísa, pra que tudo isso, hein? Eles querem um mulherão? Não querem? Então eles vão ter. Hum, sutiã, conhecimento, é? Luísa, por que você vai querer com tudo isso? Ué, eu quero ver agora se eles vão me dar nota 10 ou não. Quero ver se o Dado vai dizer que não repara mais em mim. Ah, quero ver. Ah, não, né, João Carlos? Circo não, né? Mas, ô, Júlia, é que eu já tô cansado de ópera, botar terno, gravata... Ah, e eu comprei um monte de roupa nova e eu não vou estragá-las num circo, né? Nem morta. Engraçado. Você nem gosta de ópera? Gosto sim, tá? Adoro. Todo mundo sabe que as pessoas vão à ópera pra exibir as roupas. E eu também quero exibir as minhas. Ah, Júlia, vai, isso foi no século passado. Hoje só se vai à ópera quem realmente gosta da música. E se vai com roupas simples. Cada um sabe da tua vida, tá, João Carlos? Por que é que você não gosta de ir a um lugar elegante com uma mulher elegante, bem vestida? É, bom, Júlia, eu devo te dizer que realmente ontem a sua roupa, ela tava demais. Demais? Demais. Muito bom, sensacional. Use sempre que quiser salvar o pescoço. Quando, por exemplo, sua namorada perguntar o que achou da primeira omelete da vida dela. É, demais, só que não nesse sentido. Não? Não, Júlia, ela tava apertada demais, sabe? Extravagante demais, tava... Perua, né? Não, não, eu não sei falar em português, mas não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que você quis dizer, mas foi isso que você disse! Juliana, por favor, eu não tô afim de discutir. Vamos fazer o seguinte, eu vou trocar de roupa porque eu tô com pressa, depois a gente conversa. Entra. Éricles, desculpa eu vim te atrapalhar, é que eu tava precisando conversar com você. Tudo bem, Isabela, tem isso. Eu tô aqui conferindo o estoque da cantina. É porque é um assunto meio sério, e aí tinha que ser aqui, num lugar mais calmo. Isabela, você sabe que eu tô aqui porque deve é. Se você precisar desabafar, você pode contar comigo. Sabe que eu terminei com o Romão? Não sei. Ele andou tendo umas atitudes infantis, maldosas até. Você tá falando da briga com o Dado? É. Bela, isso já passou, o Romão até já admitiu que o Dado é melhor que ele, sabe? Não é isso. Ele anda cometendo os mesmos erros sempre. E tudo levado pela imaturidade, pelo orgulho dele. Eu tenho que admirar a pessoa que tá comigo. E com o Romão, ultimamente, eu só ando me decepcionando. E foi por isso que você terminou? Também por isso. Na verdade... Na verdade, o que eu tô sentindo, Ériclis, é que eu... É que eu acho que eu tô gostando de outra pessoa.